de Economia Criativa, do SEGOV, e também do nosso grupo de trabalho de Economia Criativa, Cultura e Políticas Públicas. Esse aqui é o início de uma série de debates que nós vamos promover na universidade. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados que vieram aqui essa noite, também a Cláudia, que é do nosso departamento, e agradecer às pessoas aqui presentes, ao nosso chefe de departamento, que está aqui presente também, e principalmente o vice-diretor da faculdade, o professor André Cunha, e principalmente ao Leandro Valiati, que, na verdade, é ele o coordenador do Observatório do GT, do nosso grupo de trabalho. Não sei se vocês sabem, não, o SEGOV tem atualmente 13 grupos de trabalho ativos. Esses grupos de trabalho participam docentes, discentes, servidores técnicos administrativos da nossa universidade, e também de outras instituições. E também temos feito vários acordos internacionais, e esse GT, em particular, é muito importante, porque ele está fazendo um trabalho conjunto com a Universidade de Valência, também com Rotterdam, na Holanda, e, recentemente, com a França, que estamos também numa aproximação à Universidade de Sorbonne. Eu não vou me alongar, evidentemente, que seria muito cansativo, mas eu gostaria só de fazer esse registro da importância, porque esse grupo de trabalho, ele é bem um exemplo da proposta inicial do SEGOV, que é, de um lado, a interdisciplinaridade. Por ser um centro que trabalha sobre governo, e governo abarca todas as áreas do conhecimento, então, a nossa ideia é de fomentar esses trabalhos conjuntos, onde participam pessoas de diversas formações, pesquisadores, professores, alunos de diversas formações. E, em segundo lugar, ele é muito importante nesse grupo, para nós, porque ele também é um exemplo muito claro da interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós temos vários trabalhos de alunos que estão saindo na área de economia da cultura, e, ao mesmo tempo, nós começamos a disciplina na graduação, agora na pós-graduação. Então, essa iniciativa do SEGOV, de fazer as pesquisas nessa área, de criar o laboratório, e que era, inicialmente, um projeto de extensão, ele foi ganhando um vulto muito grande, e ele agora está congregando, não só a extensão, como as disciplinas nos cursos. Isso é importante, porque nós estamos criando, dentro da universidade, uma massa crítica de pessoas voltadas a essa área, que nós não tínhamos antes, e que sabemos que é uma área muito importante internacionalmente, e que, no Brasil, nós não temos essa tradição. Então, eu me sinto, assim, muito orgulhoso, não de participar diretamente, porque o meu GT não é esse, mas de dar a causalidade de eu estar, nesse momento, na direção do SEGOV, e poder dar o apoio institucional para essa iniciativa. Que eu acho que, de certo modo, ela passa a ser um exemplo, que os outros grupos de trabalho do nosso centro venham se organizar. Então, eu gostaria de cumprimentar o professor Leandro, vai explicar o conjunto das palestras, os três eixos que nós estamos chamando dos eventos, e eu conto com a participação, então, de vocês, não só hoje, mas nos próximos que virão, então. Então, muito obrigado por passar, então, para o Leandro. Obrigado, Pedro. Boa noite. Eu vou ficar em pé. Queria, novamente, agradecer a presença de todos vocês e, rapidamente, reforçar aqui o agradecimento, também, ao Departamento de Difusão Cultural, que eu brincava no início que, sem o apoio fundamental da difusão cultural, a gente estaria fazendo isso em uma sala de aula escura, não tão bonita e especial como esse lugar. Eu queria chamar a atenção também que a exposição que está aqui, já convido vocês ao final da exposição, se não conseguiram ver no início, é a exposição de acervo da Universidade, do acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. Essa exposição fica o ano inteiro aqui, então, quem vier nas outras datas do evento vai poder participar, vai poder, enfim, visitar e ver com mais calma a exposição. A ideia geral do evento, dos eventos, quer dizer, desse ciclo de conferências, é reunir o que a gente considera o que há de mais avançado em relação à massa crítica no debate sobre desenvolvimento, economia criativa e economia da cultura. Eu acredito que esse debate, ele precisa ser fomentado de forma muito presente na universidade, que é o lugar do livre pensamento e é o lugar do pensamento sofisticado, do pensamento que não está associado a um certo maniqueísmo que existe quando se discute, por exemplo, sistemas de incentivo à cultura. Quando se discute, por exemplo, a relação entre utilidade social e recurso público que é alocado para a cultura. Sobretudo, a discutir como a economia criativa, ela se inscreve hoje em um processo de transformação do próprio sistema capitalista em algum nível. A ideia de dividir o ciclo de conferências em três eixos. O primeiro deles, fluxos internacionais e globalização de bens criativos. O segundo deles, novas perspectivas para mercados tradicionais em cultura, que é o tema macro da conferência de hoje e gestão pública e privada para fomento à cultura. Eu acredito que são três formas de se aproximar de maneira qualificada a um debate de fundo sobre qual o papel desse processo que eu estou chamando aqui de economia criativa e da cultura no desenvolvimento econômico a partir das suas interfaces com valores importantes que, por um lado, são multiplicadores econômicos de emprego e de renda e, por outro lado, também são construção de laços de sociabilidade, construção da capacidade de fazer escolhas mais adequadas que vêm da fruição do exercício cultural. A palestra de hoje, ela é a primeira, as conferências de hoje, melhor dizendo, são as primeiras de um ciclo com seis datas e que discute seis temas específicos. O tema de hoje está ligado a alguns estudos setoriais sobre a economia do entretenimento e de festas populares. Depois, no mês de julho, discutiremos a economia da música e do audiovisual. No mês de agosto, reflexões contemporâneas sobre políticas culturais e a economia da cultura. No mês de setembro, a economia da cultura e a economia criativa e seus modelos de negócios. No mês de outubro, discutiremos globalização, cultura e desenvolvimento econômico. E, por final, no mês de novembro, discutiremos a economia criativa e comércio e fluxos internacionais contemporâneos e a sua também relação com o desenvolvimento econômico. Em minhas gerais, é isso. Vocês têm todas essas informações sobre as próximas datas no site do Segov, nos nossos sistemas de divulgação dos eventos. Então, rapidamente, eu queria falar sobre o evento de hoje. É um grande prazer para mim aqui receber os professores Paulo Miguez e Fábio Saerp, porque são professores, não só professores, são realizadores do campo da economia da cultura. O Paulo Miguez, ele é atualmente o vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, mas já passou por uma larga experiência na criação do que se discute até hoje dentro do sistema de políticas públicas federais em economia da cultura. E, sobretudo, no momento em que aquele discurso raso sobre o qual eu falava no início se instala fortemente quando se debate, inclusive, o papel do Ministério da Cultura, eu acredito que a presença do Miguez aqui também nos ajuda a criar um ponto de resistência ao que eu chamo de discurso raso. resistência a discursos anacrônicos e, de certa forma, uma capacidade de refletir estruturalmente sobre o papel econômico das manifestações culturais brasileiras, que são riquíssimas e podem, sim, ser um ponto importante no desenvolvimento econômico. Já o professor Fábio, ele é também professor do Departamento de Economia, assim como alguns de nós aqui, e tem um trabalho de bastante consistência acadêmica no campo da economia da cultura. Isso é importante, na medida em que, assim como os impactos econômicos tendem a ser desacreditados da cultura, os impactos da produção de pensamento numa área tradicionalmente dura, como é a economia, também requerem essa produção consistente e qualificada. O professor Fábio é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das suas principais publicações tem como título Fronteiras e Perspectivas na Economia do Entretenimento. e também eu acredito que certamente vai contribuir de forma muito importante para o debate de hoje. Não vou me alongar, vou fazer a mediação do debate e já chamo, então, o Fábio e o Paulo aqui para o nosso palco, sem antes deixar, sem deixar de fazer um agradecimento especial aos estudantes e equipe técnica envolvida na realização desse evento, porque é um evento que ele é uma soma de pequenas, de pequenos, ou soma de conferências, mas cada uma delas é um mundo à parte e requer muita dedicação e trabalho. Então, eu queria fazer um agradecimento especial ao Gustavo, à Débora, à Carolina Garcia, ao Renan, que tomaram a frente e também a todos os bolsistas do Segov que, em maior ou menor grau, se envolveram com essa atividade. Bem, eu vou diretamente passar a palavra aqui para o professor Miguez, depois passamos para o professor Fábio. Minha sugestão é que tenhamos 30 minutos, no máximo, de exposição de cada um de vocês e depois mais 30 minutos de perguntas da plateia. Bom, Paulo, está contigo. Bom, boa noite a todos. e eu queria começar agradecendo ao convite de Leandro. Finalmente, pude cumprir a promessa, estou já há algum tempo driblando os convites por dificuldade de agenda, especialmente pelo trabalho na frente da reitoria, mas é um prazer imenso poder estar na Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, agradecer aos colegas do departamento e do SEGOB, do OBEC, pelo convite, é um prazer também estar com o Fábio. São poucos os economistas como nós que não são sérios, nós não somos exatamente economistas sérios, segundo os nossos pares. Aliás, tem um prefácio de um livro sobre a economia criativa do Richard Keynes, ele disse que o livro já estava pronto há muitos anos, mas que antes de publicar ele precisava se viabilizar como um nome importante da economia para poder então publicar, porque senão ele seria objeto de chacota. A gente vive sendo objeto de chacota porque não parece ser assunto sério para a economia, questões como festa, como o mundo da cultura. A ideia é, eu não vou trazer números aqui a vocês, embora possa até anunciar alguns, mas o fato de não termos, esse é um dos problemas que eu apresento aqui, não termos tido ao longo do tempo o cuidado de identificar esses números dessa economia da festa que a gente tem já há algum tempo na cidade de Salvador, à volta do Carnaval, mas que não é privilégio de Salvador, o Rio de Janeiro tem uma economia da festa ou das festas, nós também temos das festas que tem o ciclo de Nino, isso também não é só Rio e Bahia, é muito provável que a gente encontre em qualquer lugar do Brasil, ainda que num, digamos, numa dimensão de nano, uma economia, mas em qualquer lugar que você tem, uma festa se estabelece com um conjunto de circuitos econômicos. E nós somos um país em que a festa joga um papel extremamente importante, eu brinco dizendo que há um trio eletroantropológico que nos permite uma aproximação de peso em relação a qualquer sociedade que é língua, religião e festa. Se a gente entender um pouco da língua, da religião e da festa de uma sociedade, certamente a gente está caminhando bem na direção da compreensão do que é aquela sociedade, do que é aquela... Quem vai estar controlando só o... O... É aqui? Você não quer trocar de lugar comigo, não? É melhor, não? E entre nós não há dúvida de que na vida brasileira a festa joga um papel extremamente importante. Isso talvez não agrade muito as elites brasileiras, mas não tenho dúvida e quem... Certamente muitos de nós aqui já... Muitos já tivemos a experiência de passar fora do país há algum tempo e nós somos vistos lá fora como um país cujos principais elementos que chamam a atenção são gestos de alegria. É o futebol, é a festa, é o carnaval, é o samba. Nós não somos conhecidos lá fora por termos um grande exército, uma grande economia, prêmios nobres. Não, nós somos... Isso é bom, eu gosto, me anima bastante quando alguém me reconhece como brasileiro exatamente e faz uma referência ao Brasil pelas coisas alegres que esse país consegue produzir, mesmo em momentos de extrema delicadeza, como esse que a gente está vivendo no país. No máximo que as pessoas fazem, mas como é que é possível que um país que faça tanta festa tenha tais coisas? Ou seja, a festa, a alegria aparece sempre como uma imagem da vida brasileira, dessa aventura chamada Brasil e que a mim pessoalmente agrada bastante. É uma dimensão que é presente na vida brasileira, mas a rigor é uma dimensão da vida social inescapável. Em qualquer sociedade a festa joga um papel importante. Entre nós, por razões muito específicas, eu não vou detalhá-las aqui, mas de alguma forma, entre nós, ela joga um papel ainda mais importante. É essa relação da festa como um elemento central da vida brasileira. Eu diria, usando uma expressão do grande ouro de Andrade, que a festa entre nós é a prova dos nós. Efetivamente, é por isso que algumas expressões que às vezes comparecem no cotidiano como sendo expressões ruins, no fundo, elas podem ser também de forma positiva. A ideia é de que tudo acabe em festa como se isso fosse um problema. Eu acho que isso pode ser de perdoe, mas pode ser a solução. Entretanto, minha ocupação com a questão das festas não é a ocupação que os antropólogos têm, os sociólogos, elas são muito importantes, mas eu tenho vindo a tentar identificar algumas questões relacionadas à festa exatamente pelas transformações contemporâneas que as festas veem experimentando. Me parece que a questão central é o deslocamento das festas do âmbito do espaço, dos espaços comunitários para uma dimensão de cultura de massa. Isso alcançou as grandes festas brasileiras, os carnavais brasileiros, os três grandes carnavais brasileiros, embora a gente tenha carnaval no Brasil inteiro, mas você poderia dizer que tem aí três grandes, agora se anuncia um quarto grande, São Paulo começa a aparecer como uma dimensão carnavalesca que vivia meio escondida, mas agora bem forte. O fato é que essas festas, mas também o ciclo de festas juninas, algumas festas de caráter religioso, se deslocaram do âmbito das comunidades e passaram a assumir uma dimensão de indústria cultural, tem um diálogo intenso com a indústria do entretenimento e a indústria do turismo, portanto, tem vindo a obrigar a gente um olhar diferenciado, especialmente a partir do momento em que se constitui aqui uma economia das festas. É importante a gente observar que outras, que novas festas, porque as sociedades vão produzindo novas formas de celebração, essas novas formas de celebração já estão também em diálogo permanente com a dimensão econômica, a dimensão da cultura de massas. Mas é bom lembrar que, além disso tudo, a festa sempre foi, entre nós, um espaço de resistência, de resistência cultural extremamente importante, especialmente para os setores populares. Se nós voltarmos um pouco atrás, ao fazer a festa, por exemplo, os escravos enfrentavam a ordem da escravidão, porque era na festa o lugar onde era possível eles se tornarem de novo donos do seu corpo. Ao dançar, ao cantar, eles estavam roubando o tempo de trabalho, portanto, estavam produzindo resistência. Uma festa, além de ser algo que produz essa alegria, ela também produz espaços de luta e, ao longo da história, isso foi sempre muito importante. Bom, o Carnaval e o Brasil. Eu vou me concentrar a partir daí na questão do Carnaval para chegar um pouco na constituição do Carnaval contemporâneo na Bahia, que tem essa dimensão importante em termos de economia. Na realidade, nós não somos o país do Carnaval, como anuncia Jorge Amado num romance, um dos seus primeiros romances, de 1930, aliás, num romance onde o Carnaval aparece como elemento negativo. O desconhecimento dessa coisa é tão grande que a prefeitura da cidade de Salvador, querendo homenagear Jorge Amado, há dois anos atrás, tomou como tema do Carnaval o país do Carnaval. E eu fui obrigado a dizer, olha, se vocês quiserem, procurem outro escritor para homenagear no Carnaval, porque Jorge Amado não gostava de Carnaval, nunca gostou de Carnaval e o país do Carnaval não celebra o Carnaval, ao contrário, apresenta o Carnaval como um momento de alienação. É melhor que a gente fique com um país de muitos Carnavais. E aí eu vou a um disco de Caetano e de uma canção carnavalesca dele chamado Muitos Carnavais. Volto mais uma vez a hoje, vou dizer que entre nós o Carnaval é, num certo sentido, a religião da raça. Especialmente em cidades como o Rio e a Bahia, as pessoas organizam o seu calendário para antes ou depois do Carnaval. É muito comum. Quando é que vai acontecer isso? Não, depois do Carnaval a gente fala, não, não, vamos fazer antes do Carnaval. Então o Carnaval aparece como um balizador efetivamente forte da vida dessas cidades. Bom, a minha aproximação com a questão do Carnaval é sempre na perspectiva de evitar algumas das coisas que normalmente animam muito os debates sobre o Carnaval. Eu desaconselho o bloco da saudade, a ideia de que antes era melhor. Eu digo a vocês que meu pai também me dizia isso, que bom era o Carnaval no tempo dele. Então tem alguma coisa errada com a frase. Na realidade, bom não era o Carnaval antigo, mas era o fato de que naquela época éramos jovens. então eu realmente tenho uma saudade imensa da minha juventude. Acho que o Fábio também, né? Tínhamos, mas a ideia de chegar para um jovem de 18, 20 anos e dizer que bom era o Carnaval no meu tempo, eu não vou cometer isso. A outra coisa é o bloco da pureza, a ideia de que em algum momento o Carnaval esteve completamente fora de determinadas situações. Então o Carnaval é uma festa da libido, o Carnaval é uma festa do baixo ventre, o Carnaval é uma festa da bacharia, qualquer outra coisa é festa de batizado, não é mais Carnaval. Então há sempre o exagero, o Carnaval é a festa do exagero, do excesso. Então tentar fazer um Carnaval diferente me parece que é não compreender o espírito da festa. E também o bloco da sublimação não é um bom bloco. É muito comum na Bahia as pessoas se debruçarem sobre a discussão do Carnaval imaginando que o Carnaval resolverá problemas que nem o presidente da República, nem o governador, nem o prefeito resolvem com quatro anos de mandato, secretariado e orçamento. Rei Momo é rei por uma semana. E aí você fica querendo apontar que o Carnaval é desigualdade, o racismo, o Carnaval. O Carnaval é apenas um momento em que essas coisas são amplificadas. E eu diria a vocês que em largos momentos o Rei Momo consegue produzir efeitos muito mais positivos em questões dessa natureza do que os governantes no seu tempo normal. As zonas da cidade que são interditas normalmente no cotidiano para largos setores da população. Um bairro nobre da cidade se um ônibus chegar com um batalhão de jovens negros da periferia a polícia vai ser chamada. O Carnaval é possível. A gente não vê como nenhum problema que jovens da periferia cheguem, por exemplo, para o Shopping Barra que é um lugar ali na chamada da zona nobre da cidade e circulem por ali à vontade. A gente é normal no Carnaval mas só no Carnaval. Portanto, o Momo consegue fazer coisas que no cotidiano os governadores e prefeitos não conseguem. Eu prefiro que a aproximação da discussão sobre o Carnaval se dê compreendendo o Carnaval como patrimônio cultural da maior importância portanto algo que tem a ver com obrigações do Estado de defesa desse patrimônio não assistir a sua pura e simples mercantilização mas atuar duramente em relação a essa questão necessita de políticas culturais o Carnaval é um bem público é uma criação coletiva portanto exige um esquema de governança um sistema de governança que considera essa sua dimensão e é um negócio cada vez mais um negócio e como é um negócio que envolve um bem cultural tem que ser fortemente regulado porque a gente sabe que a cultura tem um tecido muito frágil e o mercado não se compadece dessa fragilidade de toda forma imaginar um Carnaval sem confusão sem conflitos é um problema porque o Carnaval é permanentemente uma arena de conflitos de disputas não há um Carnaval em que a disputa e o conflito não estejam presentes bom me aproximar um pouco agora da minha da minha área de trabalho que é o Carnaval Baiano primeiro dizer que entre nós a festa é a alma da cidade da Bahia a cidade da Bahia é a maneira como se chamava historicamente Salvador ainda hoje é possível no reconto você ouvir ali a 40 50 quilômetros de Salvador a pessoa perguntar você vai para onde no fim de semana eu vou para a Bahia mas ela já está na Bahia ela está indo para a cidade da Bahia que é a velha cidade do Salvador Caetano chamava disse lá atrás nos anos 60 que o Carnaval era uma solução estética para a miséria da cidade que numa certa forma é uma outra leitura de uma frase genial de Jorge Amado quando ele dizia que a nossa alegria é maior do que a nossa miséria nós somos uma cidade extremamente desigual mas deste ponto de vista certamente a miséria cede lugar ao prazer de fazer a festa e isso não quer dizer que a gente deva sublimar o fato de ser uma cidade desigual mas saber que a gente tem inteligência suficiente para poder fazer a festa e é claramente um vetor de desenvolvimento ainda não devidamente equacionado pelos órgãos de governo enfim por aqueles que trabalham com políticas públicas bom como é que esse Carnaval baiano contemporâneo se forma primeiro a partir de 1950 o primeiro momento de inflexão do Carnaval contemporâneo é a criação do trio elétrico que é uma coisa absolutamente genial porque ela é uma criação mas também ela é uma invenção e ela é uma inovação isso produziu uma transformação brutal num Carnaval que era bastante elitizado era um Carnaval que tinha uma lógica mais de palco e plateia e que com a chegada do trio elétrico vai alterar radicalmente o desenho da festa vai se constituir a sua volta aquilo que a gente pode chamar inclusive de uma democracia do luto atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu é verdade não há nenhuma regra nenhuma norma nenhuma a forma de dançar não há nada numa escola de samba você vai dançar mas tem que saber sambar atrás do trio elétrico a melhor coisa do mundo é ver um gringo um inglês um alemão entusiasmado com aquilo dançando você olha você sente que ele não é dali porque os movimentos não tem nada a ver com o som que está sendo tocado mas ele está muito feliz ali ele está participando igual aquele que é um um habituê do trio elétrico então há uma possibilidade atrás do trio certamente em nenhum outro lugar em nenhum outro momento da cidade você encontra pobres e ricos negros e brancos se tocam ali sem nenhuma dificuldade é evidente que dois segundos depois a diferença pode estar instalada mas atrás do trio elétrico isso não acontece há uma transformação radical do ponto de vista musical gestual organizacional e espacial da festa são transformações de peso que a festa experimenta aparecem já no início dos anos 50 eu vou contar uma historinha rápida aqui o trio não é de 1950 é de 1951 e quando eu trabalhando com o tema entrevistei o senhor Osmar perguntei mas senhor Osmar não é 50 é 51 está lá nos jornais quando saiu ele disse mas meu filho fazer conta com 51 é horrível com 50 é fácil porque todo número que termina em zero a gente aprende desde menino que é muito fácil fazer conta com múltiplo de 10 é muito fácil em 1969 quantos anos tem o trio elétrico é fácil é só diminuir para 50 há 19 anos agora em 51 o cara tem que fazer conta então ele não só inventou o trio como inventou a tradição do surgimento do trio e logo no primeiro momento você vai ter um contorno empresarial a partir do segundo terceiro ano ele se mostra como um grande veículo de propaganda e produz uma criação estética importante de peso na música brasileira que é a trieletrificação do frevo pernambucano aqui algumas imagens aqui é o pau elétrico é o famoso pau elétrico a rigor esses dois aqui Doutor e Osmar eles tocavam na noite aí na primeira metade dos anos 40 e ao mesmo tempo que Lepol desenvolve a guitarra lá eles desenvolvem na Bahia o famoso pau elétrico tem também uma história eu vou roubar eu acho que eu vou passar um pouco dos 30 minutos mas tem umas historinhas que vale a pena conta a lenda que Doutor chegou na grande casa que tem de instrumentos musicais que ainda existe até hoje chama-se A Primavera na Praça da Sé e pediu o melhor violão que eles tinham e o homem trouxe o violão e ele quebrou o violão porque ele só estava interessado no braço do violão eles tinham descoberto que o problema da microfonia se dava por conta da caixa então e aí o homem começa a gritar era o espanhol que era o dono da loja pulando desça que tem um maluco quebrando o violão aqui e tal era Dodô que estava interessado num bom braço do violão que é o famoso pau elétrico né isso antes do trio o trio que chega em 50 esse é o primeiro trio elétrico não é na realidade é uma fubica tem também uma outra história eles saem numa festa dominada pelas elites e dão de cara com uma grande um grande preste um clube da elite baiana desfilando e aí o o homem grita pro motorista eram eles dois em cima e o motorista freia porque vai dar problema com a polícia ele disse eu estou freando a meia hora é o povo que está empurrando já não tem mais lona de freio não tem mais nada no carro ele está andando exatamente pelo povo que está empurrando isso em 1950 aqui são eles dois Armandinho certamente muitos de vocês conhecem se tornou um grande moço brasileiro ainda isso aí certamente no início dos anos 70 e aqui a evolução do trio elétrico né vejam a escala aqui na ponta está a velha fubica que era um forte igual de 1929 e agora os grandes trios elétricos chegam a ter estúdios camarins aí dentro desenvolver uma área de arquitetura minimalista muito interessante para a produção dos trios elétricos aqui também outra e aqui é um trio atual e aqui é a famosa democracia do luto para trás do trio elétrico né bom o segundo momento importante de inflexão na construção desse carnaval contemporâneo é algo que vai acontecer 25 anos depois da chegada do trio na metade exatamente na metade dos anos 70 que é quando você vai ter o processo de reafricanização do carnaval reafricanização é uma expressão usada por Antônio Rizzério considerando que ao final dos entrepassagens do século XIX para o século XX quando o carnaval se instala com os creches você passou a ter uma presença muito grande de clubes negros na Bahia né e depois a presença negra continuou sempre muito forte no carnaval mas ela era localizada não nos digamos no circuito nove da festa onde desfilavam os prestos etc etc e em 75 eles voltam a esse circuito nobre com força exatamente com o surgimento dos blocos afro o mais famoso deles o Holodun muita gente certamente conhece mas o primeiro deles é o Ilê Aê são organizações negro-mestiças com um repertório estético-político muito forte vão atuar para além do carnaval eles tem o Holodun Ilê Aê Malê de Palê Cortejo Arco tem uma atividade comunitária muito forte muito expressiva vão trabalhar não só no plano da cultura e da festa mas na área da política na área da educação e vão produzir uma criação estética também extremamente importante que é o famoso samba-regue não é aqui algumas imagens a bateria do Ilê Aê aqui é uma criação de um de um estilista Alberto Peter artista plástico que é diretor do Portejo Arco aliás é bom dizer que é a única resistência que a gente tem ainda que garante a presença de alguma plasticidade nos blocos de carnaval são os apochés e os blocos do mundo arco que os outros todos hoje já não tem nenhuma importância plástica aqui é um Tibaleiro uma criação do Raidiana e aqui é o famoso desfile dos filhos de Gandhi que é um bloco criado em 1949 por estivadores do Porto de Salvador e que hoje desfila com aproximadamente 8 mil homens é uma coisa muito bonita o famoso tapete branco do Filhos de Gandhi o terceiro momento eu digo que a combinação desses três momentos que produz o carnaval contemporâneo é o processo de empresarialização dos blocos quando os blocos se tornam grandes empresas de entretenimento e lazer essa dimensão de mercantil vai inclusive se espalhar para outras organizações eles vão ser empresas que atuam hoje não só no carnaval mas em vários outros momentos festivos e produz duas coisas interessantes uma é um star system carnavaleiro e hoje é conhecido no Brasil inteiro a Ivete Sangalo Daniela Mercury Cláudia Leite chiclete com banana isso não existia antes a gente dançava no carnaval mas não sabia o nome dos músicos que tocavam em cima do trio essa é uma invenção contemporânea e é a volta desta invenção que vai se constituir efetivamente uma economia muito forte grande ativo da economia do carnaval certamente esse sistema de estrelas sua criação estética é a famosa a cha music que por volta do início dos anos 90 vai dominar a indústria pornográfica brasileira aqui algumas imagens dos blocos de trio isso mereceria uma outra discussão mas eu vou chamar a atenção de vocês para o degradê aqui vejam o que é o bloco são largamente marcado por pessoas de classe média branco mestiço na Bahia não tem branco só o cônsul da Suécia mas as pessoas fazem de conta que são e as margens está o povo que não tem dinheiro para pagar para sair dentro das cordas isso mereceria uma outra discussão eu estou dizendo de forma muito rápida muito grosseira mas é um pouco isso que a gente vai assistir aí com a presença desses blocos bom é a configuração desses três elementos que nos anos 90 vai produzir o carnaval que eu chamo de afroelétrico empresarial e uma economia do lúdico o eixo principal é a produção de bens e serviços simbólicos culturais combinando prazer e negócio diversão e trabalho portanto um caso particular da economia da cultura suas principais características óbvio a dimensão do mercado essa é uma loja que vai inclusive se espraiar para o conjunto das organizações com raríssimas exceções especialmente aquelas organizações carnavalescas do mundo afrocarnavalesco como os afochés são organizações que tem uma relação direta com os terreiros de candomblé portanto tem muito pouca relação com essa dimensão mercantil inclusive é complicado porque uma coxé só sai à rua em função das obrigações do seu terreiro e isso dá a ela uma dificuldade muito grande por exemplo de contratar patrocínio porque pode assinar um contrato com a brama mas o orixá diz esse ano não sai o orixá não assina contratos eu posso garantir vocês que eles não assinam contrato então os afochés estão fora dessa economia pelo menos da maneira como o mainstream dessa economia trabalha outra coisa importante há um salto de escala o carnaval se transforma num mega evento os atores se tornam cada vez mais complexos há uma relação fundamental com a mídia a mídia foi muito importante para isso especialmente a relação com o star system ampliação do ciclo de realização da festa chegou em momentos que chegamos a ter 70 carnavais fora de época organizados por esse star system e uma amplificação cada vez maior do mundo do negócio é mais ou menos aqui nesse diagrama que a gente tem aqui que seriam os negócios chave desse carnaval afroelétrico empresarial o trio elétrico está no centro é a volta dele que tudo se organizou vocês tem as grandes estrelas o bloco e a novidade dos últimos anos passou a ser o filé mignon dessa economia que são os camarotes que eu já falo deles um pouco aí você tem os carnavais fora de época a mídia os patrocínios os shows antes durante e depois do carnaval a economia do turismo fortemente ligada a isso as holdings que esses blocos criaram para vender abadais ingressos e pulseirinhas de camarote e a relação com a indústria pornográfica de alguma forma e que pese a crise dessa indústria ainda existe a bola da vez são os camarotes na realidade o camarote não deixa de ser uma reposição de um velho dilema da vida brasileira a casa versus a rua a elite sempre prefere um lugar de onde ele possa olhar para o resto do mundo mas sem ser incomodada e o camarote se coloca claramente como um desenvolvimento moderno dos velhos clubes sociais da elite e eu penso que aqui não é diferente mas nós tínhamos o carnaval às 6 horas da tarde as pessoas de bem saíam da rua eu lembro disso minha mãe dizendo 6 horas tem que vir para casa porque aí só vai o povo etc que a gente tinha que ir para os bailes dos clubes sociais então hoje o camarote é uma versão contemporânea desses clubes sociais vocês tem os camarotes comerciais tem os camarotes relacionamento de grandes empresas mas o camarote é um negócio chave o que envolve as estrelas cada estrela já tem seu camarote hoje os patrocínios e as famosas pulseirinhas que fazem a gala o gozo e o prazer das elites brasileiras tem pessoas que no dia seguinte se não tiver uma pulseirinha no braço ela fica numa situação desconfortável junto aos seus aos seus pares aqui são os camarotes esse é um camarote na orla para vocês terem ideia aqui são eles assistindo a festa lá embaixo e aqui o interior dos camarotes que contam com o spa boate tem boates tem pessoas que vão ao camarote para ir a boate do camarote aqui são já shows que existem dentro dos camarotes isso terminou tendo uma coisa interessante para o carnaval que eu vou falar já já aqui são as várias marcas vocês vão ver que em algumas delas são camarotes já tocados diretamente pelos artistas com contratos com artistas etc com celebridades do mundo do teatro do cinema etc e aqui oferecem milhares de coisas os famosos All Inclusive Open Bar Spa Cabeleleiro etc 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 Bom a bola da vez é esse são os camarotes o que é que isso está produzindo primeiro uma estagnação nos blocos de trio que tem diminuído a quantidade de desfiles porque o negócio agora é camarote é aí que dá dinheiro o trio usando uma expressão dos economistas o bloco ele no desfile ele é obrigado a assumir muitos riscos de transação ele tem que negociar com muita gente no camarote não o camarote tem uma porta você fecha e deixa entrar quem quiser no bloco não no bloco tem as pessoas que estão do lado da porta tem a polícia tem os vendedores ambulantes tem uma ambulância enfim tem um monte de coisas que você tem que ir negociando para produzir o desfile no camarote isso é obviamente melhor controlado é mais fácil tomar conta da piscina do que da praia no fundo é isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui alguns dados para mostrar como os blocos que foram até então o eixo da economia da festa perdem lugar e agora são os camarotes que se anunciam como o grande filanion da festa os dados de recolhimento por exemplo de SS mostram claramente o declínio de uma forma que era até então hegemônica e o surgimento de uma outra já tem uma associação já tem assento a universidade não tem assento no conselho municipal do carnaval mas os camarotes de invenção tão recente já tem uma associação do setor empresarial de peso o que produziu de positivo uma reativação do carnaval popular de rua os blocos diminuíram na rua os trios elétricos independentes começaram a contrar em ser mais os artistas o nivete etc continuam saindo no bloco apenas diminuíram o número de dias do bloco mas saem no carnaval do trio independente porque o patrocinador está ali bancando etc e muitas manifestações também sem corda aqui só para vocês terem ideia do tamanho da festa dentro da cidade isso aqui é Salvador uma parte daquela que aponta para o farol da barra que é aqui você tem o circuito do centro da cidade e tem o circuito aqui da orla mas isso tudo aqui é carnaval de alguma maneira a cidade está sitiada pela festa durante uma semana pelo menos aqui são os circuitos e os vários outros pontos são muitos espaços alternativos para shows de reggae de rock palcos em bairros populares da cidade etc bom finalizando os embates desafios do carnaval baiano contemporâneo é um embate entre Dionísio e Apolo entre ócio e negócio e que desgraçadamente essa dimensão mercantil que é importante precisa ser bem cuidada ela tem sempre se apresentar de forma hegemônica criando muitas dificuldades para a dimensão cultural então os enfrentamentos são entre tradição e ruptura entre comunidade e mercado o tempo da festa não é? que é o tempo bem característico com a ideia de que tempo agora é dinheiro são duas concepções de tempo que se enfrentam aí trabalho para festa antes as pessoas trabalhavam para fazer a festa agora a festa é trabalho boa parte de quem está na rua está trabalhando nós temos uma geração de ocupação temporária a volta de 130 mil pessoas dos quais aproximadamente 40, 50 mil são ambulantes vendedores ambulantes portanto pessoas que às vezes só tem o carnaval para produzir alguma renda vejam que às vezes as políticas públicas não conseguem fazer com que essas pessoas produzam nenhuma renda o ano inteiro mas Momo consegue durante seis dias ele vai vender ali o seu produto quais são os grandes desafios esse equilíbrio entre dimensão simbólica e dimensão econômica isso é uma preocupação permanente entre espaço público e espaço privado por exemplo que ficou concluído camarotes a grande briga nossa enquanto foi em espaço privado não tem problema você pode construir até um de dez andares que vai ter um turista em caldo que vai imaginar que do décimo andar é melhor para ver o carnaval mas jamais em espaço público e nós temos ainda camarotes em espaço público esse aí é um problema em espaço privado me parece que é é positivo a memória da festa que está sendo perdida muito pouco cuidado com a memória da festa estudos e pesquisas volto a dizer que Fábio e eu somos economistas pouco sérios porque nos dedicamos a esse tipo de estudo então carece bastante a festa carece bastante desses estudos e os mapeamentos indicadores estatísticas o acompanhamento permanente dessa economia que praticamente não é feito portanto esse diagrama reproduz um pouco esses desafios a questão central é pensar as estruturas de governança as políticas culturais e os marcos regulatórios para uma festa que hoje movimenta alguma coisa a volta de um bilhão de reais só de gasto público são 60 milhões do governo do estado e mais 50 milhões da prefeitura não exatamente dos cofres porque há parcerias de patrocínio com grandes empresas mas de qualquer maneira é uma economia que tem uma dimensão importante obrigado muito bem obrigado Miguez vamos diretamente para o professor Fábio agora Miguez você foi e cravou nos 30 minutos viu exatamente nem precisei usar meu olhar ansioso você achou que fosse mas não era bem Gustavo está terminando de montar aqui a apresentação do Fábio mas já vou passando a palavra para ti ok Fábio Fábio está concentrado muito bem Fábio alô não estava dormindo é que eu e essa máquina infernal não nos entendemos bom quero começar dizendo o seguinte o que vocês estão fazendo aqui é de uma importância imensa não tem mais ninguém fazendo isso no Brasil como todo grupo pequeno de pesquisadores nós temos dificuldade de ouvir a nós mesmos então é muito bom estar aqui o meu trabalho é completamente diferente do trabalho do Paulo eu estudo cadeias produtivas são estudos de economia industrial padrão então eu tenho um grupinho lá de duas três pessoas que já estudaram a cadeia do livro a cadeia da televisão do cinema e das artes plásticas isso aqui que eu estou apresentando hoje vem de uma época em que a TV Globo chamou a mim e a um a um colega Jorge Corrins pedindo pra gente fazer um estudo de economia industrial sobre a Globo foi legal passamos dois anos dentro da Globo entrevistamos todo mundo que nós queríamos inclusive os três acionistas marinhos exceto a pessoa mais importante da Globo que é o diretor do núcleo de criação que disse que não perdia tempo com o professor universitário que não entendia nada disso num dado momento ele foi mais pressionado e disse pô eu não perco tempo falando com a Marluz que dirá com o professor cai na real mas enfim passamos dois anos lá produzimos um livro que a Globo engavetou porque porque não interessa a ela que saia um estudo sobre a economia da Globo ela não se incomoda que se faça estudos de ciência política questionando a natureza do jornalismo que ela produz do noticiário não se preocupa que comunicou-los o estudo a sua programação de entretenimento papel da novela estética etc economia ela não quer já houve pelo menos dois estudos pesados de economia da Globo que ela não deixou publicar bom agora passados dez anos nós estamos atualizando o estudo da Globo deixando de lado toda aquela numeralhada que nós pegamos até para não pegar no processo e estamos fazendo esse trabalho aqui a gente começa pegando a a TV aberta como um todo TV aberta versus TV por assinatura não é broadcasting americano então algo está acontecendo aqui um equipamento eletrônico sempre irá nos prejudicar quando a gente tiver com pressa tudo bem o negócio da TV aberta bem público o que é um bem público em economia é um bem que pode ser consumido por qualquer quantidade de pessoas a qualquer momento sem qualquer custo e o fato de uma pessoa estar consumindo não impede que as outras o façam todos podem assistir a mesma programação ao mesmo tempo sem que haja qualquer perda de qualidade do produto historicamente a gente vê duas formas de televisão no mundo primeiro a TV pública que surgiu na Inglaterra e que foi meio que copiada em quase todos os países europeus segundo lugar a televisão privada que é um serviço concedido no caso do Brasil é uma concessão renovada a casa há 15 anos e nós só vamos tratar disso que é o que existe no Brasil que a nossa TV pública a TV Brasil é absolutamente relevante do ponto de vista de audiência enquanto a TV aberta é o grande veículo de entretenimento popular ela é um mercado de duas pontas ou seja nós temos uma imagem uma programação que é dada de graça a qualquer um que tem um aparelho receptor e a outra ponta é a venda dessa audiência para o mercado de publicidade então o anunciante financia o consumo popular daquelas imagens bom o mercado é basicamente o mercado de massa a TV pública a TV Brasil ela pode pegar o mercado de nichos pessoas que gostam de uma programação mais séria mais educativa etc o mercado de massas é aquele que tem como característica o fato de você tentar botar um produto médio que possa agradar mais ou menos a todas as idades a todas as classes sociais vou só dar um pitaco historinha nós entrevistamos o Bomer do Jornal Nacional e o Bomer disse o seguinte olha a minha tarefa aqui é apresentar no Jornal Nacional tudo o que amanhã vai estar na primeira página da Folha de São Paulo do Estado de São Paulo do Globo e do Correio Brasiliense essa é a minha missão então é sempre uma busca de uma média que pode até não agradar ninguém mas esse é o objeto deles e mais todas as emissoras copiam a programação vencedora da Lida ninguém se arrisca em algo novo ou é muito raro a única coisa nova que eu me lembro de ter visto na televisão foi o show do Faustão quando ele estava na Band que ele era um comediante engraçadíssimo aí a Globo aproveitou o final do contrato dele trouxe o Faustão para apresentar aquela monstruosidade domingo à tarde a um milhão de dólares por domingo eu até me oferecia para fazer por um pouco menos bom quando você quer concorrer com emissoras que dão o mesmo tipo de programação que você você tenta apresentar maior qualidade estrelas imagens mais sofisticadas tudo isso implica em maiores custos tá é a consequência é que o líder da audiência vai acabar tendo uma percentagem do total investido em televisão maior do que a sua audiência vamos exemplificar a Globo tradicionalmente tem metade da audiência tá mas ela recebe 75% da verba publicitária isso acontece no mundo inteiro o líder é mais do que proporcionalmente remunerado e outra coisa é difícil de perder vamos para o Brasil década de 50 surgem as primeiras emissoras uma inovação tecnológica que é o videotape vai aparecer na década de 60 outra inovação tecnológica vai aparecer com a transmissão de escala nacional na década de 70 se consolida o sistema tal como nós o vemos ainda hoje e finalmente em 88 em 88 aparece a TV a cabo que vai demorar muito para decolar no Brasil mas vamos falar só sobre os períodos anteriores senão não dá tempo bom o que acontece com qualquer indústria nascente somos o pioneiro introduzir um novo produto não tem mercado é nascente então primeiro o inovador vai ter que produzir aquele serviço e vai ter que conseguir um mercado para ele o que é custo de protótipo elevado você monta um programa de televisão aquilo é o protótipo aí você passa esse programa para dezenas de milhões de pessoas o custo de passar para dezenas de milhões de pessoas é irrelevante o custo importante é da produção do programa normalmente quem investe em televisão já é dono de um grupo de mídia já é dono de um grupo de mídia do qual ele vai aproveitar a jornalística para fazer o noticiário e os programas para fazer a parte de entretenimento outro problema é a demanda quando ela surge no Brasil a televisão ninguém tem um aparelho transmissor para que alguém iria importar dos Estados Unidos um aparelho com serviço que não existe no Brasil tá então vai ser necessário importar alguns aparelhos mas sobretudo negociar com a indústria eletrônica para ver se um daqueles fabricantes de rádio topa fabricar televisor primeiro grupo de mídia TV Tupi Diários Associados tem nome e sobrenome doutor Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo o Chateau que durante as décadas de 40 50 e 60 controlou o maior grupo de mídia do Brasil algumas dezenas de jornais mais de uma dezena de estações de rádio o Chateau ele vai criar uma TV Tupi que vai ter uma programação muito poucas horas por dia nos primeiros anos a primeira transmissão dura uma hora vai continuar com uma hora depois de algum tempo vai demorar mais de uma década para que você explore amanhã e a madrugada ele começa a trabalhar com equipamento da RCA na boa tradição do Chateau ele comprou e não pagou uma das frases exemplares do Chateau é qualquer idiota arruma dinheiro emprestado só o gênio não paga tá ele deu um calote na RCA tanto que quando ele foi montar a TV Tupi do Rio a RCA já não vendeu mais ele arranjou um outro otário para fornecer e também não pagou e terminou de pagar em 1961 tá bom ele compra três câmeras no dia de estreia uma das câmeras não funciona o responsável por aquilo diz com duas câmeras ele não leva o programa ao ar e sai e um ajudante ali bota o primeiro programa no ar tá nenhum caminhão externo ou seja você tem a programação de estúdio você vai construindo uma programação aos trancos e barrancos quem é da minha geração há de se lembrar dos programas ao vivo que eram passados eu assisti o Falcão Negro que era o nosso herói num dado momento eu me lembro que o Falcão Negro pula do muro e torce o pé e ele vai bater no bandido mancando tá como eu também me lembro é os comerciais ao vivo com a figura da garota propaganda que repetia aquele texto horas e horas a fio num dado momento a garota propaganda não viu que a luz vermelha acendeu noutra câmera e foi encontrada sentada em cima da mesa de pernas cruzadas fumando dizendo eu não aguento mais repetir essa merda desse texto tá vim com esses olhos que a terra de comer se eu não puder fazer nada pra impedir bom você não tem mão de obra especializada as pessoas entram pra trabalhar na TV Tupi tá como entram até hoje pra trabalhar na Globo tá em geral com algum cargo de assistente do assistente do assistente e vão aprendendo progressivamente a usar os equipamentos vão aprendendo a fazer texto tá e são criados na lei e na marra até hoje você não tem um curso de especialização em televisão você tem isso em faculdade de comunicação mas não tem nada que te ensine a usar aquela aparelhagem o editor da Central Globo Jornalismo que é o Carlos Schroeder ele me contou que ele acendeu porque até hoje ele sabe operar todos os equipamentos ele vai pros Estados Unidos fazer curso então ele diz se um câmera morrer durante o Jornal Nacional eu ocupo o lugar dele se o Bonner morrer durante o Jornal Nacional eu tô lá de terno e entro no lugar dele tá na lei e na marra agora o mais interessante é a falta de receptores não tinha nenhum aparelho de televisão no Brasil o Chateau descobriu isso um mês antes de lançar a estação o que ele fez? contrabandeou o que considerando o estilo do Chateau fazer contrabando é o mínimo que você esperava dele trouxe em caixas de geladeiras na biografia dele na biografia do Chateau tem uma fotografia das geladeiras desembarcando no Porto de Santos o que ele faz com isso? ele coloca uma série de televisões na rua para serem vistas pelo povão ele dá alguns aparelhos para socialites paulistas e sobretudo ele dá um aparelho para o presidente da república que morava no Palácio do Chateau no Rio de Janeiro a imagem mais próxima da TV Tupi parava a 400 quilômetros daqui no entanto o presidente da república tinha um aparelho que ele podia ligar apareceu a imagem fazendo busca de prestígio socialite povão na rua aí começa a haver uma venda de televisões importados atualizando para o preço de hoje um televisão importado custava em torno de 15 mil reais ou seja era um bem para a elite e para a alta classe média quando ele começa a ser produzido no Brasil ele vai caindo de preço e aí progressivamente você vai espalhando pela sociedade a televisão só se torna um negócio verdadeiramente de massa a partir do milagre econômico em que você está um expandindo a renda do emprego dois vendendo o televisor pelo crédito direto ao consumidor em 12 suaves prestações aí cai o preço do aparelho tem economia de escala e ele vai se difundir então toda a programação é ao vivo é o Falcão Negro pulando do muro é a garota propaganda falando mal do produto que ela ia anunciar tudo restrito ao alcance da antena então você tinha uma antena em cima de um prédio em São Paulo quem estava naquela área recebia a programação quem estava do outro lado do morro não recebia boa parte da cidade de São Paulo não recebia essa programação qual? a periferia ah dane-se pobre não tem dinheiro para comprar televisão interessa chegar aos jardins interessa chegar ao Morumbi e progressivamente isso vai se espalhando tudo era ao vivo isso é programação de alto custo você tem que repetir as mesmas as mesmas cenas do comercial você tem que ter ali naquela hora todos os artistas você não pode corrigir falhas as falhas se perpetuam se você quiser exibir a mesma programação em duas cidades você tem que ou ter um outro elenco ou deslocar o elenco de uma cidade para outra isso é caríssimo esse negócio só vai mudar quando aparecer o videotape ainda a programação ao vivo a receita é pequena por quê porque pouca gente tem aparelho de televisão então a televisão só sobrevive através de dois expedientes um deles é subsídio cruzado ou seja é transferir o dinheiro que o grupo de mídia ganhou com jornal e com rádio o outro igualmente eficiente é pegar empréstimo no Banco do Brasil e não pagar fazendo chantagem com a diretoria do Banco do Brasil com um eventual ministro coisa que o vale coisa em que o chato era bem melhor que seus concorrentes e outra coisa quem fazia programação os anunciantes contratavam uma agência de publicidade que contratava toda a equipe diretor técnico os artistas levava para dentro do estúdio de TV e apresentava ao vivo espetáculos Tonelux o anunciante comprava o horário e dentro desse horário fazia a programação com o seu nome do jeito que ele queria não obedecia qualquer critério estético aliás não obedecia sequer a grade de programação você podia ter um dia o repórter éço às sete da noite e outro dia o repórter éço às oito e meia sabe por quê? como o comercial era ao vivo as empresas subornavam os técnicos para fazer um certo merchandising estavam anunciando um televisor deixavam uma garrafa em cima do televisor esticavam o tempo de anúncio você tem descrições tanto do Boni quanto do Walter Clark contando que eles chegaram a ter anúncios que duraram uma hora e meia porque eles iam acumulando anúncios atrasados no final de um mês eles tinham que completar aquilo então entravam todos qual era o problema? ninguém ficava assistindo os anúncios iam para o nada e só acabou quando o presidente Jânio Cuadro estabeleceu um tempo máximo para anúncio por hora de programação isso aconteceu só em 1961 décadas de 50 foi um caos e outra coisa frequentemente não se pagava em dinheiro a Caixa e Muniz veículos dava automóveis em pagamento do seu horário de TV o que fazia o doutor Assis Chattobré pagava com o mesmo automóvel o diretor recebia um automóvel e ele que se virasse para vender aquilo para ter dinheiro o Boni conta que em um dado momento ele trabalhava na Record de São Paulo e ele recebia o seu salário semanalmente em bilhetes do Expresso Brasileiro e aí ele ia para a rodoviária para a Estação da Luz para vender aqueles ingressos senão ele não tinha dinheiro para botar na casa se você não tem sequer receita monetária ninguém pensa em orçamento gasta-se o que tem que se gastar depois para arrumar o dinheiro você pode dar calote pegar dinheiro num banco chantagear ou empurrar com a barriga que era o que normalmente se fazia não é um negócio capitalista é uma aventura de luxo que custa caro isso começa a mudar com videotape o videotape permite que você grave a programação em São Paulo e mande avião para o país inteiro todo o custo foi coberto em São Paulo a exibição no resto do país é lucro não precisa ser uma estação do mesmo grupo pode se vender para outra estação qualquer então você começa a ter economia de escala você vai ter o estúdio produtor por hipótese na Tupi e a venda daquilo para 20 estações espalhadas pelo país você pode até formar redes a única coisa que precisa ir ao ar no horário certo ou mais ou menos certo é o telejornal o resto da programação pode passar em diferentes horários em diferentes estações da rede dá para conciliar o que não quer dizer que isso seja feito o caso mais escandaloso é o caso da Record e da TV Rio elas pertenciam a dois cunhados Paulo Machado de Carvalho e Tuto Amaral que se odiavam como bons cunhados pequeno problema metade das ações da Record era do Tuto Amaral a outra metade do Paulo Machado o Tuto era o dono da TV Rio o Paulo Machado por uma questão contratual conseguia não vender os programas da Record para a TV Rio a coisa mais importante que a Record teve foram os grandes festivais de música dos anos 60 quem passava no Rio a Globo porque que Paulo Machado não ia deixar o sem vergonha do cunhado ganhar com a programação que ele fazia ele queria dar para uma empresa absolutamente irrelevante como a Globo todo mundo sabia que jamais iria decolar você tem economia desculpa você pega a mesma programação e vende em diversas em diversas praças diferentes você pode vender programas isolados ou sedes e a Record vivia de vender ingressos no Teatro Record o que ela ganhava vendendo a programação era menos do que a venda de ingressos pra assistir ao vivo a sua programação o Teatro Record tinha mais de mil lugares e aí ela vai ter uma grande inovação que é criar o festival de música que consegue derrotar a audiência da TV Tupi e que no Rio vai começar a fazer o prestígio da Globo esse negócio acaba na época da ditadura em 1969 ao longo de uma semana você tem cinco atentados que vão incendiar os estúdios de todas as emissoras de televisão isso jamais foi apurado foi atribuído aos comunistas na época enfim depois veio a memória dos anos de chumbo nenhuma organização de esquerda assumiu isso quem fez a direita militar que provocava atentados pra mostrar a necessidade de criar mais repressão eu tô lendo o livro do Hélio Gaspari agora esse que acabou de sair esse negócio tá muito claro como é que eles atuavam e por que que isso não foi investigado porque todas as emissoras de televisão tinham seguro acontece que o seguro não seria pago em caso de atentado terrorista então Roberto Marim à frente dos outros todos foi bater na polícia e pedir pelo amor de Deus esqueça esse negócio nós vamos construir novos estúdios mais modernos com dinheiro dos seguradores exceto a Record porque Paulo Machado de Carvalho achava que era um desperdício de dinheiro pagar prêmio de seguro e acreditava em Nossa Senhora de Fátima ele tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima no seu estúdio não riam como comandante da seleção brasileira na Suécia partida final contra a Suécia o dono da casa tinha o direito de jogar de amarelo Paulo Machado de Carvalho correu o comércio local para encontrar uma camisa azul exatamente da cor do manto de Nossa Senhora e por isso nós ganhamos 5 a 2 fomos campeões mundiais o problema é que a imagem não foi não foi capaz de impedir 5 incêndios em 2 anos nos estúdios da Record é muito fácil ter qualquer incêndio tem muito plástico tem muito papel tem fio desencapado tem um sistema de refrigeração que puxa uma energia pesadíssima dá para acontecer Paulo Machado sempre achava o raio não cai duas vezes no mesmo lugar a biografia dele é engraçadíssima houve o primeiro incêndio e disse ótimo agora não vamos ter mais houve o segundo ótimo agora não vamos ter mais houve o terceiro agora não tem a menor hipótese houve o quarto houve o quinto no quinto ele acabou foi a falência aí aparece a Embratel a Embratel vai oferecer a possibilidade de você exibir uma programação nacional toda ao mesmo tempo no início só no centro sul mas rapidamente ela chega ao país inteiro o Jornal Nacional tem esse nome porque um ele tinha alcance nacional dois ele era patrocinado pelo Banco Nacional de Minas Gerais do banqueiro José de Magalhães Pinto ele é a programação ao vivo que atinge as principais praças todo o resto da programação vai ser mandada de avião em fitas de vídeo você podia até ter o mesmo capítulo da novela no Rio São Paulo Minas e Nordeste agora aquele capítulo era gravado dois dias antes pra ter tempo de entregar por que isso? a Embratel alugava deixa eu dizer um negócio eu trabalhei 11 anos na Embratel então eu tenho a mania de falar muito da Embratel se começar a falar demais vocês me cortam a Embratel alugava um um satélite global que era o Intelsat o custo era muito caro todo mundo queria alugar aqui de satélite então na prática a Globo por exemplo alugava pra passar o Jornal Nacional e o resto ela passava ou mandava de avião ou passava de madrugada só quando nós tivemos o Brasil Sát que é o primeiro satélite brasileiro isso ficou barato bastante para que a programação pudesse ser passada em tempo real e aí isso muda o modelo de negócio porque quem consegue chegar na frente vai conquistar o mercado publicitário e não vai mais perder a menos que faça uma bobagem monumental eu vou pular esse negócio não vai dar tempo vamos falar logo o que me interessa a Globo toda análise da Globo ela é complicada porque você tem os globófilos e os globófilos tem os que odeiam a Globo e os que amam a Globo a gente foi lá entrevistar os que amam a Globo evidentemente mas a gente leu os que a odeiam normalmente você cai no inventário de chavões políticos do tipo a Globo foi favorecida pela ditadura etc puxava o saco dos militares todo mundo puxava o saco todas as estações de TV morriam de medo de terem a concessão não renovada Roberto Marinho pelo menos dizia isso abertamente estou defendendo o meu negócio todo mundo puxou o saco da ditadura igualmente bom ela recebe uma concessão logo lá atrás em 51 ainda com o governo Dutra no poder quando Getúlio Vargas toma posse ele caça essa concessão qualquer eventual atitude de crítica a Vargas e ao trabalhismo por parte das organizações Globo é mera coincidência não tem nada a ver com essa caçação ele recebe depois uma concessão de JK e outra de Jango quem deu as concessões para Globo foram os governos trabalhistas e não a ditadura a ditadura ao contrário negou as concessões que a Globo pediu só que ela tinha duas concessões e não punha nenhuma programação no ar por quê? porque ela não tinha dinheiro nem para fazer estúdio de todos os grupos de mídia que entraram em televisão o grupo Globo era o mais vagabundo tinha um par de jornais no Rio uma estação de rádio o Chateau tinha dez vezes isso e aí ele vai entrar com uma outra inovação que é um acordo internacional ele entra com o grupo Time Life faz um acordo de assistência técnica recebe um bom dinheiro em parte para comprar equipamento para montar um estúdio outra parte para cobrir déficit operacionais e acima de tudo ele recebe um executivo de TV que sabia fazer TV um americano chamado Joe Wallach que introduz na televisão brasileira a grande novidade que é o princípio do orçamento o princípio do orçamento reza que a despesa não pode ser maior do que a receita acredite se quiser o Chacrinha ganhava 100 mil cruzeiros seja lá qual fosse a moeda da época numa estação uma outra o contratava por 200 e a primeira o recontratava por 300 o fato de que o programa dele não dava uma receita de 300 não tinha a menor importância o importante era manter o Chacrinha o Wallach leva anos até conseguir convencer os outros executivos da Globo que eles iriam falir se não adotassem o princípio do orçamento porque os americanos pararam de botar dinheiro quando viram que não recebiam um centavo de lucro e eles tiveram que se sustentar quando eles entraram na rede nacional eles já tinham implantado o princípio do orçamento e começaram a receber dinheiro a rodo então puderam produzir uma programação que nenhuma outra emissora podia isso aqui é o que mais interessante na hora que os americanos resolveram sair eles tinham enterrado 5 milhões de dólares eles receberam 3 milhões de dólares em suaves prestações anuais porque tinham convencido que a Globo nunca daria dinheiro exatamente quando ela assina esse acordo com eles ela começa a dar dinheiro e como diz um executivo da época começou a entrar dinheiro pela janela e a gente não sabia o que fazer então primeira vantagem que a Globo teve diante das outras uma injeção de capital que ninguém mais teve segundo ela é a primeira a ter uma gestão profissional mentira alguns anos antes a TV Excelsior tinha começado com uma gestão profissional mas com a revolução de 64 a Excelsior foi eliminada porque a Excelsior é uma estação que foi criada para defender o governo João Goulart e o seu dono tinha pretensões políticas a ditadura cortou esse negócio quando a Globo implantou ela foi a única que conseguiu fazer isso naquele momento as outras estações levaram anos correndo atrás bom aí ela começa a introduzir um bando de novidades vindas da TV americana a programação tem hora o jornal começa todo dia na mesma hora não tem atraso por causa dos comerciais isso não existe aliás agora anunciante não compra mais horário a Globo insere o horário dele dentro de uma determinada faixa a Globo faz o programa e ninguém dá palpite vai ter economia de escala porque ela vai passar isso numa rede nacional ela tem cinco emissoras mas ela tem um grande número de afiliadas hoje em dia são 120 essas afiliadas naturalmente são escolhidas a dedo entre estações locais pertencentes a políticos relevantes Antônio Carlos na Bahia Collor em Alagoas e não preciso mencionar mais nomes sobretudo aqui do Rio Grande do Sul então ela vai cobrar preços muito mais elevados ninguém vai conseguir competir com ela e aí ela consegue chegar no padrão Globo de qualidade o que é o padrão Globo é um a introdução antes dos outros da TV Acorde dois é uma programação que é permanentemente avaliada por pesquisa de mercado uma novela ela tem o Ibope dando palé a audiência mas ela tem todo o tempo pesquisas qualitativas você reúne um grupo de telespectadores variados para eles comentarem o que eles acham de bom e de ruim na novela e a partir daí você vai mudando o roteiro você vai matando personagens que são antipáticos você vai destacando outros personagens mocinha pobre por exemplo sempre dá um baita e bom e os concorrentes vão disputar franja do mercado de baixa renda com o que? com ratinho com programação de auditório que é barata a maior audiência da Record foi dona Hebe Camargo durante 20 anos depois foi o ratinho então é nessas circunstâncias que a Globo pega 3 quartos de toda a receita só a partir do ano 2000 é que você vai ter alguma concorrência da Record porque entra o dinheiro da Igreja Universal do Reino de Deus o que é isso? compra uma programação ao longo do dia mas ela paga por exemplo um horário da madrugada que ninguém assiste ela paga um cachê superfaturado ela paga o mesmo horário o mesmo preço pelo horário das 8 da noite e pelo horário das 3 da manhã e tem os programas que ninguém assiste dane-se a finalidade é transferir doações para a Igreja Universal do orçamento da Record quem montou isso foi um colega meu eu trabalhei durante muitos anos com o irmão fulano de tal prefiro não mencionar aqui que era um cara muito legal vivia muito com a gente tinha um amante que era secretária dele e um dia viu Cristo se redimiu e se transformou no contador da Igreja Universal ele era muito bom contador a Igreja Universal passou a ter uma contabilidade impecável escondendo tudo que era importante e por isso ele foi o primeiro diretor da TV Record foi no rápido não deu para avançar muito mas a Record se manteve como a segunda emissora e aí a Globo para se diferenciar começou a apostar numa liberalização dos costumes da alta classe média aí que você começou a ter beijo gay aí que você começou a ter atores negros em papéis um pouco mais destacados não só como lavador de carro até que você chegou na Fernanda Montenegro beijando a Natália Timber e a minha empregada nunca mais ligou na Globo isso é demais como ela acha a programação da Record chatíssima ela passou a assistir uma TV a cabo que tem programas policiais o dia todo e agora? agora acabou a festa agora esse Reinaldo está ameaçado tanto pelo crescimento da TV a cabo quando eu falo a TV a cabo em grande parte é Gatonete espalhado por milícia em periferia quanto pela pelo aparecimento da internet que está começando a ameaçar nesse momento 2013 para cá a gente já tem sinais de que ela está ocupando um espaço de mercado importante isso eu não vou falar aqui porque gastaria mais uma hora só para finalizar ah sim desculpe não é que a Globo não teve problema a Globo fez a maior deixa eu usar um conceito científico a maior burrada financeira da história da televisão brasileira por volta de 1994 95 aquele dólar baratinho a Globo se endividou nos Estados Unidos para montar o Projac que é o maior estudo da América Latina copiado do estudo da Universal na Califórnia e para implantar uma rede a cabo em algumas cidades do Brasil qual é o problema da rede a cabo você tem que cavar a calçada e reconstituir a calçada depois tem problema com a prefeitura a Sky por exemplo ela vende uma antena não mexe embaixo a Globo fez isso achando que a TV a cabo iria se pagar a gente fazia uma projeção de 5 anos terem 5 milhões de assinantes que é o que eles tem hoje eles tiveram menos de 1 milhão e tiveram que pagar uma dívida em dólar que a partir de 1999 ficou impagável porque houve uma máxima desvalorização o real pulou o dólar pulou de 1 real e 20 para 2 reais e alguma coisinha eles quebraram tecnicamente eles tentaram renegociar essa dívida com os credores quando subiu o governo Lula tentaram fazer o BNDES pagar a conta quem estava na presidência do BNDES era um amigo meu um ex-professor meu meu orientador de mestrado que era o Carlos Lessa e uma semana antes de tomar posse recebeu um convite para jantar na casa de Roberto Marinho a duas quadras da casa dele disse que estava muito ocupado e não foi no dia seguinte Miriam Leitão começou a torpedear e é uma mera coincidência você jamais vai achar que as organizações do Globo começaram a dar porrada no BNDES simplesmente porque eles recusaram a grana aí eles partiram do plano B venderam os seus ativos inclusive parte da NET que foi para os mexicanos e conservaram só a produção na TV pela assinatura então hoje você tem esse cenário na TV aberta que está sendo punido simultaneamente pela internet sobretudo internet entre os jovens e pela TV a cabo a Globo tem 122 emissoras audiência é a percentagem de todos os aparelhos de televisão que está ligado neste canal share é só os aparelhos que estão ligados dos ligados a Globo tem metade o preço da publicidade dela é 15 vezes maior do que o da rede TV é 3 vezes maior do que o da Record então ela ainda consegue sustentar ninguém sabe dizer o que vai acontecer quando essa publicidade for se deslocar para a internet só para dar um dado a porta dos fundos da última vez que eu vi estava faturando não lembro se era um milhão se eram dez milhões alguma coisa assim mas o patrocínio chegou na internet está no YouTube está em toda a programação de humor tá e isso ninguém faz ideia de para onde vai a gente sabe que nos Estados Unidos houve um importante deslocamento para a internet aqui no Brasil a gente não sabe mas isso não é assunto para agora e o recado encerrou o tempo foi me dado aqui há uma meia hora atrás muito bem obrigado Fábio bem vou abrir então para perguntas agora eu vou nós temos ainda 20 minutos para perguntas do público eu vou pedir que sejam feitas então blocos de três perguntas ok e esse primeiro bloco eu peço que tenham duas perguntas porque eu tenho uma pergunta rápida para fazer também eu vou eu vou vou diminuir minha mediação a uma pergunta para dar mais tempo para as intervenções vou fazer a minha então Fábio e Miguez eu acho que tem um ponto que de certa forma unifica o que vocês colocam e a minha pergunta vai na linha da regulação pública ok eu sei que Miguez esteve com o Gil no ministério quando se discutia a criação da Ansinap certo e que é a agência de reguladora de televisão do audiovisual que se converteu depois na criação da agência reguladora do cinema então a minha pergunta é para ambos os conferencistas que em que medida como vocês enxergam a regulação pública brasileira hoje para a televisão e também nessa linha como vocês enxergam que mecanismos regulatórios poderiam transformar esse mercado de bens públicos culturais sobretudo o mercado também do carnaval e aí já chegando nesse ponto do Miguez minha questão é basicamente essa regulação pública sobre esses dois mecanismos de geração de renda e valor cultural agora temos mais duas perguntas se tivermos o microfone está passando porque a gente está gravando a minha pergunta é sobre os blogueiros sobre a mídia independente quando se fala internet eu eu não vejo a Globo faz dois anos né faz dois anos que eu não assisto a Globo literalmente e eu vejo muito o crescimento da mídia alternativa principalmente os blogueiros aqueles jornalistas independentes né que dão a informação correta e a opinião fica por nós perfeito mais alguma questão boa noite no meu trabalho de conclusão eu sou da comunicação me filtrando a gente fez um trabalho bem interessante sobre o carnaval na televisão um estudo sobre o esquenta e era a relação que a gente tentava fazer sobre a classe C e o acompanhamento da Globo em relação a isso e como o professor falou a gente conseguiu através dos papéis dos pobres como personagens principais eu queria ver com vocês como é que vocês veem essa perspectiva desse espaço do pobre ou dessas novas classes emergentes dentro da programação a Gláucia uma pergunta para o Paulo é o seguinte eu fico pensando ou eu que estou querendo ver isso mas eu fico pensando se já não tem mais um momento naquela tua partição temporal lá dos anos mais recentes com uma coisa de sei lá vou chamar de ruralização do carnaval porque não sei como é que isso está em Salvador na Bahia mas mesmo em Porto Alegre que não tem tradição nenhuma já tem alguma coisa Belo Horizonte é coisa de louco São Paulo é coisa de louco e até que ponto se a gente eu gostei daquela tua tua ponderação de que não dá para ser também anti-mercado isso aí o mercado vai entrar mas você tem que minimamente regulamentar e tal mas como é que faz para você ajudar os pequenos a fazerem isso porque se eles não fazem vem os grandes ainda fazem mal fica ruim é brega aquela coisa lá dos camarotes todo perde muito da graça da festa então como é que faz para você meter a mercantilização mas fortalecer os segmentos populares que estão fazendo a festa muito bem nós temos agora cinco minutos para respostas dos palestrantes ok rapidamente então começar pela pela questão da Ancinave eu tive eu estava no ministério na época com o secretário de políticas culturais acho que a Ancinave tem que ser vista a partir de duas perspectivas houve um erro acho que o processo de formulação foi que terminou do ponto de vista político não sendo o melhor o que permitiu o bombardeio na hora que aquilo veio a público veio a público num momento inadvertido e o ministro sabia que aquilo estava sendo anunciado eu estava em São Paulo quando o ministro saímos de um evento na USP e o jornalista todos em cima e a Ancinave não era para sair ali teria mais um tempo mas enfim saiu a Ancinave não propunha nada de monstruoso como a Globo através especialmente de algumas figuras e aqui Jô Soares Arnaldo Jabô levaram gastaram seu tempo de antena batendo no ministério até de soviéticos fomos chamados uma coisa boba nós fizemos nem metade daquilo os americanos fazem com a televisão é bom dizer sempre simples assim nem o que os franceses e os belgas não estavam propondo por exemplo como na Bélgica que você compra um aparelho de televisão e paga uma prestação por mês por ano para poder usar a televisão e esse dinheiro constitui um fundo de apoio à produção audiovisual já nenhuma proposta tão comunista quanto essa nos Estados Unidos nenhum emissor de televisão pode veicular mais do que 20 ou 25% de produção própria o resto ela tem que comprar no mercado a Ansinab pretendia enfrentar isso porque o modelo que a gente tem hoje de produção de televisão não é um modelo que consiga expressar a diversidade cultural brasileira nós no Nordeste estamos de saco cheio das novelas que fazem de conta que falam como nós falamos aquela aquele sotaque não tem absolutamente nada a ver com sotaque baiano não é nada eles eles criam um padrão de fala e vendem aquilo quer dizer não é possível que a gente continue olhando o Brasil isso é um absurdo então a Ansinab tentava enfrentar esse problema e foi bombardeado de uma forma absurda eu assisti uma coisa em São Paulo que era deplorável um seminário organizado pela Globo no meio da confusão da Ansinab eu na entrada e estava estava o estrelato todo da Globo e flagro uma pergunta de um jornalista da Globo a uma atriz da Globo eu tenho um respeito acho uma grande atriz não vou declinar o nome dela mas perguntada sobre o que ela achava do projeto da Ansinab ela dá a seguinte resposta eu nem li direito o projeto mas eu acho um absurdo o que o governo está propondo mas ela não lê o projeto e acha um absurdo realmente complicado melhor que ela continue como atriz que é uma grande atriz que eu tenho um imenso prazer em vê-la sempre na telinha acho que a Ansinab não propunha nada muito radical não se comparar com a legislação do exterior eu acho que o Fábio está até mais à vontade para o que conhece melhor hoje o trabalho que está fazendo na sala de televisão do que eu essa legislação internacional então deu com os burros na água qualquer tentativa de regulação da televisão no Brasil é é bombardeada e se usa inclusive instrumentos que são muito caros basta você dizer que está querendo censurar a televisão quer dizer regulação da comunicação regulação da economia da comunicação não estou regulando se você vai falar isto ou aquilo na televisão mas é para evitar esta farra que a gente tem hoje no sistema de mídia no Brasil que é um absurdo então mas vocês vão ver que toda vez que se fala em regulação dos meios de comunicação se invoca a questão da liberdade de imprensa a questão que eu vou deixar dos blogueiros para 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 Fábio mas a questão que você colocou veja tem mil mil formas de você produzir uma primeira coisa acho que São Paulo Rio Bahia Belo Horizonte o Carnaval está respondendo a perspectiva de enclausuramento que essa festa teve em todos esses lugares no Rio de Janeiro com a coisa do sambódromo nunca deixou de ter Carnaval de rua no Rio de Janeiro ele apenas voltou a ter uma dimensão pública mais importante agora mas nunca deixou como na Bahia nunca deixou de ter São Paulo a mesma coisa eu acho que é essa rebeldia permanente do Rei Momo de não se deixar enquadrar num único modelo e chega um momento que aquela coisa estoura pelas costuras aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu em São Paulo e agora está acontecendo em Salvador em Salvador isso está acontecendo diretamente ligado com a mudança no modelo de negócio que deixou de ser o bloco passou a ser o camarote e saindo o bloco de cena você tem um espaço maior para manifestações digamos mais livres durante o Carnaval como fazer para ajudar as entidades menores você tem mil possibilidades de fazer isso por exemplo na Bahia a gente tem um programa chamado Ouro Negro que é um programa que apoia com recursos a participação das entidades afro-carnavalescas durante o Carnaval agora a questão central é a regulação não é possível que por exemplo toda a definição da programação do Carnaval seja feita a partir do interesse do mercado e não a partir do interesse da diversidade da festa por exemplo a ordem do desfile que deixou de ser importante porque os blocos começaram a perder importância ela era algo definido em função do horário da Globo então o horário de desfile na passarela do Campo Grande o horário mais disputado era exatamente aquele horário em que a Ivete está passando e está no Jornal Nacional porque ela sai ao vivo para o Brasil inteiro e para a Globo Internacional então tinha blocos inclusive que já não desfilavam mas detinham o lugar na fila e vendiam esse lugar então você vê que a disputa é bastante pesada mas acho que a forma de você fazer isso com as pequenas entidades não tem a menor dúvida agora a sua pergunta eu confesso que eu não ouvi a parte final me perdoe quando anda Regulação Televisão só complementando rapidamente que o Paulo falou, qualquer tentativa de regular a televisão no Brasil sofre imediatamente uma reação em bloco de todo o sistema de rádio e televisão, sobre a justificativa em geral colocada ao mesmo tempo que essa é uma tentativa dos comunistas dominarem os meios de comunicação e que é a herança perversa dos militares com a censura. O fato de não ter muita lógica nisso é irrelevante, desde que dito em voz alta por estrelas. Eu não vejo a menor perspectiva de conseguirem regular esse negócio. Bom, quando você fala de internet, eu acho que a grande vantagem da internet é que eu posso escolher o que eu vejo. Quando eu pego um noticiário, o noticiário da Globo não é sensivelmente diferente do da Band, do da Record. Você pode ter uma ou outra ênfase diferente, mas são as mesmas notícias. Tenta você acompanhar minimamente o noticiário internacional. 15 segundos. Pô, a eleição da França mudou, não sei o que, não sei o que. Então, quando a gente vai para a internet, a gente consegue selecionar aquilo que nos interessa e as opiniões políticas que nos interessam. Eu acho que isso cresce cada vez mais e acho que você está criando um consumidor mais exigente, que rejeita a TV. Eu acho que tem algumas coisas que vão ser mantidas, por exemplo, futebol, na telinha, muito chato, mas vai ter um deslocamento. Juntando com a sua pergunta, essa daí, para onde vamos? Eu tenho, tive um grande amigo que morreu há algum tempo, o professor Fábio Herber, que era sempre confundido comigo, porque os nomes são parecidos. Um era a cara do outro, os dois usavam alquinhos redondos de metal e dávamos a mesma disciplina. Ele gostava de dizer que o economista é um profeta. É um profeta que descreve com perfeição o passado. No futuro, nós não entendemos porcaria nenhuma. Muito bem. Temos espaço para mais uma pergunta, a última. Por favor. No microfone, por favor. Bom, boa noite. Eu trabalho na produção e organização de uma feira de rua aqui de Porto Alegre. Nós somos totalmente independentes ainda e vendo os dois diálogos, tanto referente à TV Globo, como os carnavais, vejo algo em comum de que era algo independente, que veio patrocinadores e depois que nem um carnaval de rua, acaba querendo ser resgatado de uma cultura mais popular e mais do povo. E vejo que hoje, trabalhando com feira de rua, que para mim, a feira que a gente produz é, tirando a redenção, é a segunda feira de Porto Alegre, que acontece uma vez por mês, com uma frequência. E vejo que como as pessoas ficam espantadas e ficam assim, como assim vocês ganham dinheiro fazendo a feira, né? É algo que parece ser feio ganhar dinheiro fazendo uma feira cultural, uma feira de rua, onde as pessoas vão. Então, eu queria ver com vocês o que vocês pensam sobre isso, sobre ganhar dinheiro fazendo festa, e que não é fácil estar nesse meio, assim, lutando todo mês para fazer algo cultural para a cidade. Perfeito. Então, vou passar a palavra de novo para o Paulo e para o Fábio, e já encerrando a atividade. Olha, essa coisa de mercado é interessante. Não tem nada mais chato e normalmente muito pouco criativo do que aquela frase, minha arte não é comercial. É impossível, então, né? Porque é impossível. Algum nível de contratualização você tem, você vai ver, nem que seja por um sanduíche no restaurante, como muito artista é obrigado a fazer, trocar o jantar, por três, quatro canções que ele canta. Isso eu acho que é uma bobagem. Há uma incompreensão do que é mercado. O mercado é anterior ao capitalismo. O capitalismo é uma forma de organização do mercado. Portanto, você pode ter mercados não organizados dessa forma, que sejam mais colaborativos, que sejam mais solidários. Você pode eliminar essa coisa tenebrosa que, às vezes, se transforma em competição e produzir uma relação mais positiva entre os atores que estão ali no mercado vendendo e comprando. Eu não acho nenhum problema. Eu acho que a dimensão econômica se instalou no campo da cultura há muito tempo. Isso não tem nada de novo. Eu li recentemente um livro de uma economista que, como economista, não leria livros de economia, mas de Shakespeare, de Gustavo Franco, que é muito interessante. Um livro sobre Shakespeare e a economia. Não, mas é isso que eu estou... Gustavo, mas é isso. Ele não escreve sobre a economia. Ele conta exatamente o mercado da produção teatral na Inglaterra, na época do Shakespeare. Quem assistiu o filme do Shakespeare, o Shakespeare não era só um dramaturgo, era um investidor. Então, os números são impressionantes. Quer dizer, é claro que aquilo ainda é um momento isolado. O mercado da cultura só vai ter a partir do mundo moderno e, especialmente, a partir do final do século XIX, com a presença da tecnologia alterando as formas de produzir cultura, etc. Mas eu não vejo um problema. Eu vejo um problema quando é um mercado completamente regulado, em qualquer área. Isso vale para qualquer área. Na área da cultura, vale em dobro, porque a cultura é frágil. A possibilidade de você, através de práticas mercantis, detonar com questões importantes da cultura é muito grande. A questão da diversidade cultural é uma delas. A maneira como o Carnaval estava sendo, vinha sendo organizado, era uma forma que impedia que a diversidade de manifestações culturais do Carnaval tivesse lugar. A mesma coisa a gente tem na televisão. Então, o problema de regulação é um problema absolutamente crucial para qualquer área da vida social. No caso da cultura, eu multiplicaria por 10, exatamente pelo tipo de tecido que a cultura é. Agora, não vejo nenhum problema se você ganhar dinheiro com a feira. Isso é bobagem. O cara deve vender alguma coisa no banheiro. Por isso que ele não... Apenas reforçando aquela ideia de que você tem que ver de alguma coisa, nem que seja de herança ou de exploração do trabalho alheio, eu sou um admirador de feira. Qualquer lugar que eu vou, eu tento reservar o sábado e o domingo para ir. Seja o Rastro de Madri, seja a Feira da Lada de Lisboa, seja a Candental em Londres, eu sempre vou atrás. E o que é interessante? É a diversidade. E é um negócio que pode ser feito por centenas de pequenas barraquinhas. É algo em que cada um pode oferecer o que tem de melhor. Obviamente, aquele treco é regulado. Você tem lá o espaço, não sei o que, você vai disputar aquilo ali. Mas, se não quiserem que isso seja vendido no mercado, arranjem uma herança ou um bom casamento. Pessoal, muito obrigado. Eu tive o papel chato aqui de ficar controlando o tempo e sendo indelicado com nossos palestrantes, mas nós realmente precisamos cumprir o horário das nove horas em relação ao espaço. Eu agradeço muito a presença de todos e convido vocês novamente para o nosso evento de julho, que tratará especificamente dos mercados de música e cinema, com o professor Carlos Gerbasi da PUC, um realizador no cinema, e o Pena Schmidt, que é atualmente diretor do Centro Cultural São Paulo, um dos grandes produtores de música do Brasil, e a ideia é discutir esses dois mercados contemporaneamente. Então, eu agradeço a todos, sobretudo ao Fábio e ao Paulo, pela presença e obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado.